Pode soltar a entrevista com a delegada responsável pelo caso. O próprio autor acabou confessando aqui na delegacia a autoria e do homicídio. Ele foi trabalhar como se nada tivesse acontecido. Ele acordou hoje, ele inclusive falou isso no interrogatório, que ele foi dormir depois do crime, dormiu, tomou banho, dormiu, e acordou hoje e foi trabalhar como se nada tivesse acontecido. E quando a equipe chegou lá, ele estava trabalhando lá, já como se nada tivesse acontecido. Segundo o que ele falou, ele já tinha tido uma discussão com essa vítima já de outras circunstâncias, em outras circunstâncias, sempre coisas relacionadas ao trabalho. Cada um tinha uma função ali na cerâmica. O autor, ele era lenheiro, então ele tinha que cortar as toras de madeira e levar para ser queimada no forno. E a vítima era a pessoa que pegava, era o queimador, pegava as toras e colocava no forno para queimar. E a discussão dele sempre foi por conta dessa queimada de madeira, porque, segundo o autor, a vítima estaria queimando madeiras que não eram para ser queimadas da forma que ele estava fazendo. Então, motivo completamente fútil. Ele disse que passou o dia bebendo ontem com os colegas de trabalho, ali na cerâmica, porque todos eles ou moram do lado ou moram dentro da cerâmica, nos alojamentos que tem ali. Porque todos são do estado do Ceará, todos que trabalham ali. Três horas e quarenta e nove minutos. Tem um segundo ponto da entrevista coletiva com a delegada, onde ela fala sobre os detalhes do crime. Veja. Diz que passou o dia ali consumindo bebida alcoólica com os colegas de trabalho e que a vítima chegou por volta de dezessete horas para trabalhar, que o turno dela era no período da noite de ontem para hoje. E que ele viu a vítima chegando para trabalhar, a vítima chegou para trabalhar e eles continuaram bebendo. Que ele havia comprado uma porção de entorpecente de cocaína, que ele disse que faz uso esporadicamente dessa substância. E após beber bastante com os colegas, estar muito embriagado, resolveu ir na sua residência e fazer o uso da cocaína. Então o autor foi na residência, que fica ao lado, fez uso da cocaína e voltou, retornou lá para junto dos amigos, continuaram bebendo. E após todos irem dormir, segundo o que ele relatou, ele resolveu utilizar o banheiro da cerâmica e que neste momento, após utilizar o banheiro e estavam retornando para a sua residência, a vítima começou a discutir com ele, eles se esbarraram ali no local, porque a vítima estava trabalhando, e que eles se esbarraram e que a vítima começou a discutir com ele. E que ele não teria gostado do que a vítima falou e deu uma resposta também para a vítima. E a vítima se enfureceu com a resposta que ele deu e a vítima estava com um facão na cintura, sacou esse facão e foi para cima dele. Ele falou que conseguiu tomar o facão da vítima, pegou um pedaço de madeira que estava no local e desferiu um golpe ali na cabeça da vítima, que na hora caiu. Aí eu perguntei se depois dele dar o golpe, a vítima caída, se ele continuou agredindo a vítima. Ele disse que sim e percebeu que a vítima tinha morrido, que já não esboçava nenhum sinal. E que, no momento, ele olhou o forno e resolveu jogar o corpo da vítima lá dentro do forno para queimar, porque não queria que ninguém soubesse o que ele tinha feito e queria que ficasse assim. É claro que a nossa equipe segue acompanhando a investigação do caso e a qualquer momento a gente compartilha outras informações com você que está acompanhando o SBT Comunidade.